Em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTIfobia, uma audiência pública foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. O objetivo foi debater os desafios que a população LGBTQIA+, enfrenta no Estado e possíveis soluções para isso. É preciso despertar a consciência, mostrar que é crime o desrespeito à orientação sexual das pessoas. E também nós precisamos de fazer com que todas as pessoas sejam respeitadas e valorizadas, inclusive nos espaços que são públicos e direitos da população, como a saúde, como a educação, como a segurança, como a assistência social, o direito ao trabalho, ao trabalho decente, ao trabalho digno, o respeito como um todo, porque há, inclusive, assassinatos por LGBTIfobia, estão eliminando as pessoas por conta da sua orientação sexual. Isto é um absurdo, isto é crime, por isso precisamos debater, aprofundar, e criar as condições para que possamos ter uma sociedade fraterna, solidária e justa. Durante o encontro foram apresentados dados que mostram um cenário violento. O Brasil lidera o ranking dos países que mais matam pessoas trans. Só no Paraná, entre 2017 e 2023, foram 54 assassinatos de transexuais. Mas os números ainda não refletem a realidade total, porque há uma subnotificação. O nosso principal enfrentamento, ele ainda está sob o viés do reconhecimento da população LGBTI. É muito difícil termos, em primeiro lugar, é difícil porque nós não temos uma legislação específica para tratar da população LGBTI a mais. Em segundo momento, o que nós temos de equiparação de direitos humanos, como, por exemplo, a DO26, o Supremo, que equipara a LGBTIfobia ao crime de racismo, inclusive o assunto aqui que trataremos nessa audiência pública, em que, pese tenha essa equiparação, não há o reconhecimento da população. E uma vez que não há o reconhecimento da população LGBTQIA+, as pessoas tendem a não denunciar, porque muitas vezes chegam na porta das instituições para fazer a denúncia, na porta de entrada, normalmente as delegacias, e acabam sofrendo novamente aquelas violações. Então, esse é o primeiro entrave. A necessidade do direito ao uso do nome social, o acesso ao mercado de trabalho e a saúde das pessoas trans também foram temas abordados. Nós precisamos de cirurgias, mas quando eu falo em cirurgia, não é só cirurgia de redesignação sexual e nem hormonioterapia. Hormonioterapia é legal, só que a gente sabe que depois de uma certa idade ela já não faz mais efeito. E hormonioterapia, quando se fala em hormonioterapia atrelada à saúde das pessoas trans, tem que tomar um pouco de cuidado com o hormônio, porque ele pode prejudicar a tua saúde. Então, tudo bem quando você é jovem e tal, mas depois de uma certa idade já não faz mais efeito. Cirurgia é invasiva, nos homens trans ela é experimental ainda, nas mulheres trans ela é extremamente invasiva. O que nós precisamos? das cirurgias secundárias, ou seja, mastectomia para os homens trans, laser para tirar a barba das mulheres trans, porque nós vivemos uma sociedade binária. A gente, se parecer com uma pessoa com a nossa identidade de gênero, vai facilitar a nossa vida na sociedade, é assim que funciona. Então, vai facilitar para a gente ter trabalho, para a gente ter relacionamento, para a gente não ser apedrejada. E o que nós estamos querendo é só sair de casa, trabalhar e voltar intacto, né? Sem correr o risco de, como eu falei, ser apedrejada, ser alvo de paulada e poder usar o banheiro. Então, como encaminhamento, eu peço isso, o emprego e a questão das cirurgias. O principal pedido é pela criação do Conselho de Estado de Promoção dos Direitos da População LGBTQIA+. Grupo que pode trabalhar pela elaboração de políticas de igualdade e inclusão. O que nós procuramos hoje é os mesmos direitos civis. Desde aquele documento ao casamento, a adoção, a criminalização da LGBTfobia, e também aqueles direitos civis que não precisam estar inscritos em lei. Por exemplo, de andar de mão dada na rua sem ser agredido, de poder beijar a pessoa que você ama sem medo de ser agredido. Porque muitas pessoas, a maioria da população, tem esse direito e não sabe o que é viver sem esses direitos. Nós sabemos. Nós sabemos o que é soltar a mão de uma pessoa, nós sabemos o que é bullying na escola, sabemos o que é perder o emprego, sabemos o que é perder uma família. Então, a audiência pública hoje é para que a gente possa construir, dialogando com a Assembleia, com o Executivo e com a sociedade, um Paraná que respeita todas as pessoas, independente da sua sexualidade.